Daí o Alex Mineiro, bola vem pra área palmeira, é sobre o desvio! Gol! Do Palmeiras! Gustavo Zagueiro, número 3! No cruzamento! Da esquerda pra direita, dá um replay pra você, ó! Cruzamento, a bola sobrou pro Gustavo! De zagueiro pra zagueiro, Gustavo de cabeça, marca aos 38 minutos, por outro ângulo, ó! Tá aí o Gustavo comemorando, segurando o escudo do clube, batendo no peito e comemorando! Aqui em Barueri, Gustavo, aos 38, 1, Palmeiras! Zero, Mirassomini! Aí o Fabinho pra cobrança do escanteio, 1 a 0, Palmeiras! Martínez fica preocupado, agora vem pra área! Gol! Do Mirassol! Aos 20 minutos desse segundo tempo, o cruzamento na área, ninguém subiu com o atacante do time do Mirassol de novo pra você, ó! Olha o cruzamento, e o número 4, Montoya! Acabei de falar dele aqui, o Montoya marca o gol do empate de cabeça, Montoya, número 4! 20 minutos, segundo tempo, 1 para o Palmeiras! Mirassol empata, Montoya, Mili, ninguém subiu com ele! Pois é, e o Palmeiras aceitou, né, esse crescimento tático do time do Mirassol, méritos pra esse time! Pode fazer o gol do Palmeiras, Alex Mineiro, pé direito pra batida! GOOOOOOOL! Alex Mineiro, do Palmeiras! Aos 35 minutos desse segundo tempo! Cobrança com muita categoria, com muita personalidade! Pé direito, no canto esquerdo do Alexandre Fávaro, que veio aqui pro canto direito, Alex Mineiro marca! Aos 35 e pouco, quase 36, Alex Mineiro marca 2, Palmeiras 1 para a equipe do Mirassol! Eu fiquei pensando isso enquanto ele carregava a bola, vamos lá! Vamos ver esse lance aqui, ó! Vem de novo do Mirassol, bola aberta aqui na direita, aparece pra jogar o Fabinho! Olha o cruzamento pra área! GOOOOOOOL! Léo Mineiro, do Mirassol! Aos 41 minutos, o lançamento partiu da esquerda, foi do Sandro Silva, aqui na direita, ó! Quem recebeu foi o Fabinho, o Gustavo deu o primeiro combate, ele achou o cruzamento perfeito! Primeiro toque do Léo Mineiro no jogo, foi de cabeça e foi o gol do empate! Tá de novo pra você, por outro ângulo, ó! Pra você, torcedor do Mirassol, curtir! Léo Mineiro marca! 2 pro Mirassol, 2, Palmeiras! E o atacante que tem sorte no primeiro toque, ele faz o gol do empate, Nili! E o atacante que tem sorte no primeiro toque, ele faz o gol do empate, 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 ele